Te amo demais Teu coração já não vive em paz Eu sei que tem solto E dorme em teu leito Eu tenho uma dor Dentro do meu peito Me sanifiquei E meus olhos choram Meu grande amor Mas eu aceito Tudo o que faças Só por amor Eu perco a razão E tudo eu aceito Por gostar de ti Não diga Eu não sei Eu não sei Eu não sei Te amo demais Eu sofro demais Meu coração já não vive em paz Eu sei que tem solto Que dorme em teu leito Eu tenho uma dor Dentro do meu peito Me sanifiquei Me sanifiquei E meus olhos choram Meu grande amor Mas eu aceito Mas eu aceito Tudo o que faças Só por amor Eu perco a razão Eu perco a razão E tudo eu aceito Por gostar de ti Não diga Não diga Nenhuma Já nada me importa Amo mesmo assim Eu não sei 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 Eu não sei